. Ah cara, já tá gravando. Pera aí, o que você não tá fazendo? Tocando já? Caralho, velho. Pera aí, nós temos que filmar um negócio nojento aqui primeiro. Que eu dou desgaste. Não, não é isso que eu tô pensando. É isso inteiro. A coisa é nojenta. Então, hoje é o 1 de 3, né? 1 de 3. Hoje é o 1 de 3. Show 1 de 3 na Circus. Contagem final para partir para o Jack. Que música é essa aí, velho? Venta aí, velho. It's engraçado. Bum psalis. We rémíptos aí e não tocando. Um, mas Scorpion sim. Flahy. Com friendly, youthfuls veramente não. Outro mesmo com báguero Me Atraso! Ó hora enough! Me Atrasoam! Me Atrasoam! Vamos lá. Acaiou, mano. Yeah. Oh, yeah. Marro 5!